Gente, sexta-feira já tem início, já começa o cadastramento dos veículos para o acesso do Carnaval de Salvador no ano que vem, hein? Detalhes que o pessoal do Minuto On traz pra gente agora. Oi, João Brandão! Bom dia, Silvana, e a todos que nos assistem. O Carnaval é só 2024, mas o cadastramento de veículos para acesso às zonas de restrição da folia inicia nesta sexta-feira. Para receber em casa as credenciais de veículos emitidas gratuitamente pela Transalvador, o procedimento deve ser feito até o dia 30 de outubro no site da Autarquia Municipal, clicando no ícone Carnaval 2024. Cada imóvel tem direito a registrar até dois veículos. Este ano, o procedimento está mais simples para o morador que já fez o cadastro para o Carnaval 2023. Para conferir mais, acesse o site que está nesse QR Code aqui, ó, na tela. É com você, Silvana.